E aí, tudo bem? Eu sou o Matheus Canella, já faz um bom tempo que eu não apareço por aqui no meu canal, mas eu tô aí por toda a internet, como o novo Lunaytunes brasileiro. E há dois dias atrás eu assisti o vídeo do meu amigo, o meu querido amigo que mora comigo, o Bruno Miranda, ele fez um vídeo e ele copiou da Billie Eilish, foi pra Vennet Fair, tô certo? Ou seja, eu vi algo que o Bruno copiou da Billie Eilish, fez pra Vennet Fair e pensei, tá aí, garoto de 16 anos que mora em mim, quer muito fazer isso. E eu sempre adorei, sabe aqueles vídeos de criança que o pai começa a documentar a fotinho dela, bebê até ela adulta, aí a carinha assim, e vai crescendo o dentinho, o peito vai ficando gordinho. Eu comprei um caderninho aqui que eu batizei de caderninho do Canella, eu assisti o vídeo e eu anotei aqui todas as perguntas que o Bruno copiou da Billie Eilish, são as mesmas perguntas. Eu adorei, eu quero muito responder elas, eu quero fazer isso todo ano. Então vai ser um ritual até eu morrer, eu espero. Todo ano eu quero aparecer aqui e contar o que mudou na minha vida. Que dia é hoje e o ano? Hoje é dia 28 de dezembro de 2019. Agora são 19 horas e 52 minutos e aqui tá a Billie Eilish. Por favor que eu gosto muito dela. Quantos anos você tem? 23 anos. Muito bem, de vídeo, Bial. Tô fazendo DP de Educação Física, mas em 6 anos a gente termina. São 2 anos. Quantos seguidores você tem? Hum, esse eu não vi. Tem que ver ao vivo aqui. No Instagram eu tenho 329 mil seguidores. 330 mil seguidores? Opa, parede. Ah, é o primeiro. No meu Twitter eu tenho... 172.419 seguidores no Twitter. No meu YouTube, 873 mil inscritos. Facebook, ninguém se importa. A foto mais curtida do Instagram? Eu acho que é a que eu tô gostosa na praia. Eu falei do meu corpo, que eu não quero ter medo dele, que eu quero ser uma gostosa em paz. 82 mil e 50 likes dessa foto. O vídeo do ano com mais views? Esses três vídeos, vai ser fácil de descobrir. Valei agora, irmão, galera. Ele nem sei como é que foi essa. Ó, tive dois hits no começo do ano e depois... Pode saber, minha carreira está indiscuída. O meu vídeo com mais views foi... Eu fui banido do WhatsApp. Eu achei que fosse mesmo. As pessoas falam muito disso. Vamos revelar aquilo, Bruno. Que você também foi banido do WhatsApp no mesmo dia que eu. O número do Bruno também caiu um raio na nossa casa que nós dois fomos banidos. Eu cheguei, eu achei que era uma festa pra mim. E era eu celebrando essa vitória única. O seu vídeo favorito do ano? Eu adorei fazer o do Rabo Hotel, eu acho. Eu acho que eu engravidei do Rabo Hotel, mas na verdade eu engravidei do diabo. Que eu sentei, sem querer, num pentagrama desenhado na rua. Né, Bruno? Já percebi isso. Quais os projetos mais legais que você participou? Com certeza está sendo coisa nossa agora. O canal do Guaraná Antarctica, o melhor refrigerante do mundo. Né, Bruno? É isso aí, como refresca. Como refresca! O canal do Guaraná, eu já falei isso algumas vezes em alguns lugares, mas é o canal de marca mais famoso do Brasil. Isso me deixa muito feliz, porque eu virei, querendo ou não, o Pikachu, né? Lá do Goisanoss. Ah, também já fiz outras coisas legais esse ano. Fiz uma ponta na série do Castanhari, que vai no ar na Netflix ano que vem. Já fiz a série do Porta dos Fundos, que ninguém assistiu, ninguém ligou, mas eu amei fazer. Fui na TV, eu fui no SBT, a gente foi! Eu fui no The Noite, foi muito legal. Eu fui no One Von também. Eu fui pra Amazônia! Eu nadei com um boto, eu vi índio de sunga. Só uns colchão gostosozinhos. É muito boa a música da Elis Regina, né? Eu viajei com um boto, eu dormi de sunga. É verdade, muito. Maior coisa que aconteceu na sua carreira. Cara, tá acontecendo agora. Eu virei o garoto propaganda de um importante refrigerante, né? Eu virei, Bruno! Não, não, foi a sua adicção, parece que você estava apresentando um trabalho de escola. De um importante refrigerante. Faz um... faz um ASMR. Vem aqui pertinho, faz assim, ó. A vovó preparou um nhoque pra você. Nojo! Eu nunca mais vou comer nhoque, eu nunca comi nhoque. Eu tenho paladar infantil! Maior coisa que aconteceu na sua carreira. Cara, tá acontecendo agora no canal do Guaraná. Eu virei popstar a Lizzie Maguire do canal. Eu estou muito feliz. Eu sou marcado em tipo umas 40 coisas de Guaraná por dia. Ou seja, as pessoas estão tomando Guaraná e estão lembrando de mim. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de estar com uma marca que apoia a criatividade, a comédia e o que é real. E o melhor de tudo é que tem muita coisa pra acontecer ano que vem. Todas essas coisas fodas ainda não foram nada. Tem muita coisa incrível pra acontecer. E eu estou muito feliz com o teu dia ansioso. Por isso que eu estava com paroxetina todos os dias 11 da manhã. Remédio para controlar. Eu sou muito aquele cara daquele vídeo. Estou tomando remédio, sertralina, pra cura da minha depressão e ejaculação precoce. A coisa mais importante pra você agora. Cara, está sendo criar histórias. Porque, sei lá, eu era muito caipira. Quando eu vim pra São Paulo, a minha cabeça expandiu muito. Não de uma forma ruim. Talvez daqui a alguns anos eu descubro que seja uma coisa ruim. Mas eu estou me conhecendo mais. Eu estou fazendo mais coisas. Eu estou saindo mais. Eu estou me divertindo. Eu estou fazendo coisas que eu reprimia porque eu achava errado. Está sendo um ano legal, muito criativo. E ano que vem eu espero começar a trabalhar de verdade. Você acha que você nunca trabalhou? Não, claro que eu... Sim, já trabalhei. Trabalho há muito tempo. Só que é só uma piada do tipo, eu quero pegar firme de verdade de uma forma que eu ainda não peguei. É, isso mesmo. Que eu sempre prometi pra mim, mas ano que vem vai rolar pra caralho! A coisa mais importante pra você agora, eu anotei uma piada aqui, tipo, piada do Gugu vivo. E que o Alvin e os esquilos usassem calça. Cara, eu queria muito que o Gugu estivesse vivo. Eu queria que o filme Vingadores, na verdade, retratasse o Capitão América indo pra Orlando e falando Gugu Liberato, não arrume esse ar-condicionado. E mudar a história. Nessa história, uma mona assassina não teria morrido na montanha. Tim Maia ter virado evangélico. E a Anitta ia ser conhecida na época do Balão Mágico. Quando ela crescesse, ela ia ser uma... Ninguém, igual a Mara Maravilha. Pra você estar mais confiante que no ano passado, tô. Porque tem muita coisa acontecendo. No ano passado eu tava morando em Paraibuna ainda. Eu quis vir pra São Paulo pra tentar a sorte, pra trabalhar mais. Tá acontecendo, eu tô ganhando dinheiro pela primeira vez na minha vida. Tô feliz financeiramente, só não tô feliz com o meu corpo. Eu tô parecendo um... Tamanduá bandeira. Mas eu vou emagrecer ano que vem. Eu tirei a camiseta hoje e falei pro Bruno. Eu não tô parecendo uma bota da Coloche. Você acha que é bem-sucedido, cara? Com um rapaz solteiro que não tem tanta coisa pra pagar, poucas contas. E eu sou daqueles que eu guardo dinheiro mesmo. Tipo, eu posso atravessar o oceano com um som ressal na mão. Que ele vai sair intacto no lado da ilha. Compreendendo? Você do lado de 50 mil reais em boneco do Simpsons. Falando isso. Oh my God! All busted! Gastei dinheiro mesmo. Porque quando eu era pequeno eu ficava no mercado livre. O tempo todo vendo esses bonecos do Simpsons, a coleção de bonecos. Falando, puta que pariu como eu queria ter esses bonecos. Eu fui numa loja, eu fui garimpando alguns que eu gostava mais. E eu comprei. Eu comprei todos esses. O Bruno Mota, aquele filha da puta, ele veio aqui e ele derrubou o óculos do Ned Flanders. E até agora eu não encontrei. O Ned Flanders sem o óculos não é porra nenhuma. Acho que sim. Acho que tenho ainda mais a crescer financeiramente em questão de tudo. Eu fico pensando, será que um dia eu vou ser um novo Danilo Gentili, um Fábio Porchat? Será que eu vou ser aquele cara que imitava o Gugu no Pânico, sabe? O Gugu. Eu não quero ser esse cara. Eu quero ser um Danilo. Eu quero ser um Fábio. Eu quero ser uma Tata Vernega. Mentira, eu quero ser a Calabresa. A Calabresa é minha melhor amiga. Com que frequência eu vou ser reconhecido em público? Quando eu vejo que a molecada tá com um uniforme de escola tipo Colégio São Roque, eu fico puto que pariu. Porque não é o que eu não gosto de ser visto, é que eu tenho medo que as pessoas gritem quando me veem, porque eu não gosto que grite. Se me reconhecer, eu posso me parar e falar comigo, só não grito. Mas acontece bastante em shopping. Bastante pessoas em shopping têm me reconhecido agora. O que está na mídia agora? O Faustão tá tendo um Ding Dong especial, né? Que foi a Ivete Sangalo, o Tom Jobim? Quem foi? Milton Nascimento. Milton Nascimento. Tom Jobim morreu já. Mas ia ser foda, imagina. Os ossos do Tom Jobim. No palco do Domingado. O que mais tá na mídia de política? O Bolsonaro deve ter falado alguma bosta. Você namora? Not at the moment. But... Tô preso no amor, né? Todos nós estamos. E é bom tá preso no amor. O pior momento do ano... Cara, esse ano nenhum parente meu morreu. Pelo menos nenhum parente muito próximo, acredito. Eu me mudei pra cá e eu fiquei com muita saudade da minha família, dos meus amigos. Eu fiquei bem triste no começo quando eu vim pra cá. Porque eu sentia falta deles, assim. Dos meus gatos. Hoje eu... Não ligo mais pra nenhum integrante da minha família. Eu gosto de... Samba e comer cu. Qual o seu filme favorito? Eu adoro falar que é o... Adoro falar que é o... Eu amo o Scott Pilgrim mais do que o Forrest Gump. É que eu falo o Forrest Gump pra pessoa falar... Ah, é um filme bom mesmo. Com o Tom Hanks, é um filme culto. Mas eu acho que de fato o meu filme preferido é Toy Story 3. Eu gosto mais do 3 do que de todo. Eu cresci com o Toy Story e eu me via no Andy. E eu queria ser o Andy. Só que eu era um Andy que não abandonou os bonecos. Eu peguei meus bonecos, fiz um canal no YouTube e hoje eu sou a Val Marquiori. Ai, gostosa! Qual o lugar mais legal que você visitou? Eu costumo fazer a piada que é o Beto Carreiro quando eu fui. O Beto Carreiro tava vivo ainda. O Beto Carreiro empinou o Faísca na minha frente. E hoje em dia não dá mais. Porque o Faísca provavelmente tá pra ser abatido e o Beto Carreiro morreu. É triste, mas a vida é assim. O macaco que o Beto Carreiro tinha provavelmente morreu também, lembra? Era um lindo macaco que ele levava nele. Mas foi o Amazonas. Eu conheci Maués, a ilha onde se planta um Guaraná. Eu fui jurado do Miss Guaraná. Eu nadei com um boto. Os botos são horríveis! Outros são animais horríveis, parecem golfinhos com metanfetamina nos dentes deles. São podres de craqueiro mesmo. Qual sua cor favorita? É preto. Eu sempre ando de preto pra disfarçar minha teta de cadela preenha enorme. E é com preto que você faz tudo. A linha das coisas. Seria Turma da Mônica se não tivesse a cor preta. O conselho você daria pra você há um ano? Pra falar com o meu eu de um ano atrás. É de um ano atrás. Eu falaria pro meu eu de um ano atrás, continua. Vai firme, vai pra São Paulo, vai dar certo, você vai ser feliz. Onde você gostaria de estar daqui a alguns anos? Eu espero já ter o meu apartamento, a minha casa. Eu quero ter uma puta casa. Eu não queria ter uma grana 300 pau, que é uma grana do cacete já. Pra comprar um AP pequeno e morar na botnet do caralho. Não, eu quero morar na Orlando brasileira. Quero que a Larissa Manoela venha visitar o Brasil pra ir na minha casa. A pessoa mais famosa que você já conheceu foi o Pedro Bial, eu acho. Eu fui com a Dani Calabresa, ela me chamou pra ir no Converso com o Bial e eu vi o Bial. Nossa, eu preciso muito contar isso do Bial. O Bial é muito legal. Bial, o programa do Bial tinha tudo pra ser mais legal, porque o Bial é engraçado. Deixa eu te contar. Parece muito um programa da Regina Cazé, né? Deixa eu te contar, com Regina Cazé, essa quinta-feira, no Multishow. Bial entrou dançando, entrou dançando muito assim, pow, pow, pow. Aí ele ia falar sobre o Léo Jaime, só que ele tava muito ofegante. Ele começou. Ele começou a carreira já faz... 40... Puta que pariu! Quem mandou fumar 40 anos, né? Bial falou isso. Puta que pariu. Quem mandou fumar 40 anos. Todo mundo riu. Foi muito engraçado. Só que aí o diretor falou assim, ah, Bial, foi muito legal, mas vamos fazer mais uma só pra ter. Só pra ter, porque essa ficou uma bosta. Cara, seria tão mais legal se tivesse começado com isso, com esse negócio honesto, sabe? Do Bial cansado, falando palavrão, voltando. Humanizaria mais o Bial. Mas a pessoa mais famosa e legal que eu conheço é a Dani Calabresa, minha amiga íntima. Adoro ela. Quem você gostaria de trabalhar? Muita gente. Queria viajar ao Brasil, queria ir naquele puteiro lá do Oscar Maroni. Bahamas, queria ir pra Brasília ver o Henrique Cristo. Ia ir pra Bahia conhecer o Jotinha. Tem algo novo que você pretende fazer na sua carreira? Pegar firme de verdade. Eu quero fazer todo domingo sair um Clube da Bolacha. Eu quero que o Clube da Bolacha seja um programa extremamente engraçado que todo mundo assiste. Eu quero 700 mil views em cada. Eu penso muito ao... Porque eu fui, eu cresci doutrinado com o Pânico na TV, que domingo era o dia de eu dar risada. O resto da semana tinha os programas sérios, os filmes, as novelas. Mas domingo era o dia da palhaçada. Era o dia de ver merda na TV. Mas eu quero fazer o Clube da Bolacha ser a nova alegria do domingo, assim. Que você fala, puta, eu vou rir. Hoje tem Clube da Bolacha pra eu ver. Cagando. O Clube da Bolacha vai ser foda. Eu vou me dedicar 100% a ele durante 3 a 4 meses, pelo menos. Vai ser só o Clube da Bolacha. Ah, eu coloquei entre aspas aqui uma frase que eu pensei hoje e achei boa. Será que é boa? Eu lembro agora. O livro é um gibi pra gente chata. Qualquer tirinha do peninha que você lê, daria um filme melhor que Harry Potter que veio do livro. Seu maior problema hoje, infelizmente eu não aceito muito o meu corpo. E na internet as pessoas falam muito como você engordou. E eu engordei mesmo. E eu quero melhorar meu horário. Eu quero dormir nos horários certos. O que você gostaria de dizer pra si mesmo em um ano? No futuro eu espero muito que você tenha conseguido fazer o Clube da Bolacha ser um sucesso dos domingos, se você tenha ganhado muito dinheiro, que a parceria com o Guaraná continue, porque é o canal mais legal do mundo, eu amo fazer. Eu espero que você esteja bem, que você esteja feliz, se você ainda estiver morando com o Bruno, que seja muito legal, que vocês se dão muito bem. A gente não transa, a gente só é amigo, a gente nunca nem beijou a boca um do outro, né Bruno? Analisa aí, metaforando. Vamos ver se não vai. Bom, eu acho que é assim que eu quero terminar esse vídeo. Eu espero que tenha sido legal, que vocês tenham gostado. Olha só, eu quero mostrar pra vocês como eu sou o Walt Disney brasileiro. Sobre o Clube da Bolacha, eu tô aqui, ó. Eu tô escrevendo muitas ideias, vai ser animal. É isso, muito obrigado. Eu espero ano que vem poder fazer esse vídeo de novo, se eu não estiver do tamanho do professor Alô Prado. E é isso, eu espero que todos tenham um ano ótimo. Esse ano foi um ano difícil pro Brasil. Pessoas muito ignorantes no poder. Pessoas também muito ignorantes que não estão no poder, mas querem voltar. Eu tô me sentindo Kiko, subsídio de filme. Eu quero que todos sejam muito felizes. Eu vou viajar ano que vem também. Valeu! Tchau, foi muito legal. Eu amei. Você... Não tem roteiro.